Olá pessoal, eu sou a Luciana Vaz, gente, passando aqui pra contar pra vocês a última que eu aprontei. Então, gente, tava eu pleníssima hoje, experimentando alguns vestidos de festa, quando de repente, na última loja que eu ia, eu até mandei áudio pros meus colegas falando que eu tava indo pra última loja e tal, né? E assim, plena. Gente, cheguei lá na loja, olhei bastante vestida, a moça separou pra mim e a gente foi pro vestiário. Quando chegou na posta do vestiário, ela falou assim, ai, tem esse cachotinho aqui, que é pra você, nota que você vestiu o vestido, né? Você subir pra você olhar como ficou e tal. Eu falei, beleza. Aí, fechei o vestiário e fui vestir o vestido. Vestiu o primeiro vestido, gente. Acho que essa moça, coitada, ela não sabia a armadilha que ela tava fazendo pra mim. Gente, eu saí ali de dentro, penso numa pessoa que sabe, assim, como o chão é reto, eu saí reto também, assim. Gente, eu esqueci, literalmente, que ela ia deixar o cachote lá fora. E assim, eu também não sabia que ele ia ficar tão próximo do vestiário. Eu achei que ele ia estar mais longe. E eu já fui virando com o vestido, né? Dei só aquela rodada, gente. Quando eu virei, eu já fui montuando em cima daquele cachote e eu não sabia onde que eu ia parar. Sabe, quando você peleja pra segurar em algum lugar, não tem como. E eu já fui assim, sabe? E untuei lá no meio das roupas. Isso aqui, ó, minha mão, bati ela lá pro chão lá fora. E ficou doendo. E o pé, não sei se o pé virou, o que que aconteceu, que ele também bateu em algum lugar lá do... Acho que é do cachote. Gente, e o meu pé tá inchado aqui? Eu mando deixar a foto aí pra vocês. Na hora, eu devia ter filmado na hora, como ficou meu pé. E ele ficou parecendo uma laranja, sabe? No tornozelo, assim, aquela parte... Aquela parte, aquele ursinho que tem, assim, gente, ficou parecendo uma laranja. E ia se doendo. Na hora, doeu muito. Mas, assim, eu não sabia. Eu fiquei tão atordoada. E o pessoal da loja veio correndo. A moça veio correndo. Eu acho que tinha umas três, quatro atendentes. Os donos estavam lá também. Eles já vieram correndo. Minha senhora, a senhora machucou e tal. E eu, não, gente, tá de boa. Eu não sabia se eu tinha machucado, se eu tava viva, se eu não tava. Eu sei que eles me sentaram no banquinho. E eu, gente, sabe? Eu me imaginei, assim, a... Como é que fala? A borralheira lá, a gata borralheira, com vestido, sabe? Toda tristinha. Falei, ô, meu Deus, porque eu vim cair aqui nessa loja. Gente, eu tenho uma coisa. O cair é de Deus. Não, como é que é? O cair é do homem. O levantar é de Deus. Porque, gente, eu caí feio. Sabe quando, assim, eu literalmente, quando eu saí de lá de dentro, eu nem lembrei mais de caixote. Então, assim, eu saí montuando em cima dele. E quanto mais eu pelejava pra achar o chão, eu não achava. Eu fiquei sem chão. E isso, literalmente, ia ficar sem chão. Eu perdi o chão. E, assim, eu saí com a tanca vaca. Enfiei pras araras, bati as mãos lá. Eu nem sei direito como que eu caí. Eu caí toda. Eu sei que eu caí toda. Eu pelejei pra não cair, porque a gente sempre quer cair bonito. Não teve jeito. Eu caí mesmo, igual abóbora. Ainda bem que o vestido era grande, né? Tampava as pernas, tudo. E esse povo me levantou, me pôs num banquinho. Eu fiquei lá sem saber se eu ria, se eu chorava, se eu ia embora. E essa hora machucou. Você quer que leva lá no pronto-socorro? Quer que leva, chama o médico? Não sei o quê. Paga o Uber, faz isso, faz aquilo. Eu só queria não ter caído. A única coisa que eu queria. E aí, enfim, gente. Eu falei com eles. Não, tá bom, gente. Tô boa, tô tranquila. Eu fui experimentar o resto do vestido, que a gente cai, mas não quer perder a pônus. Aí, fui experimentar os vestidos, com o pé latejando os dedos. Eu pensei que eu tinha quebrado todos os dedos da minha mão. Aí, eu fui, gente, né? Experimentei os vestidos. E depois... E aí, tudo preocupado. Ah, a moça veio, surrou álcool na minha mão, assim. Surrou no pé, fez massagem e tal. Eu, não, gente. Tô bem. Tá tudo bem e tal. E aí, fui experimentar os vestidos. Toda horazinha, tiraram o cachote pra lá. Falei, não, esse cachote não vai dar certo. Então, o dono falou e o outro querendo falar, falando que ia pregar o cachote mais perto do vestiário. Eu acho que quanto mais perto do vestiário ficar, qualquer outro vai cair, gente. Porque você entra pro vestiário, ninguém tá imaginando que tem um degrau pra você subir depois, né? Ou descer, entendeu? É queda na certa. E eu tinha que estrear o cachote do homem, né? Mas, enfim, gente. Aí, eles pagaram até o Uber pra me ir embora. Eu tinha culto hoje, eu não fui. Porque eu não tinha como. Minha pele não ia aguentar, não tinha ninguém aqui pra me levar de carro. E também eu tinha que colocar gelo. Nem coloquei ainda, tô gravando aqui pra vocês. Vou colocar gelo. E amanhã que eu vou saber. Vou no médico, sei lá, pra ver. Porque a minha sobrinha, ela é fisioterapeuta. E ela falou que muitas vezes a gente pensa que não quebrou, mas luxou. Sei lá como é que é o negócio. Parece que trinca, não sei. Aí é melhor eu ir ao médico, né? Então, gente, mas o negócio ficou tão feio. Que o dono, um dos donos da loja, tava na outra loja dele. Parece que é assim, uns 100 metros, sei lá, de distância. E ele falou que ouviu o barulho. E veio correndo, tipo assim, né? Eu acho que eles pensaram, morreu, né? E aí, a dona, a moça, né? A senhorita lá, que ela não gosta de chamar de senhora, não. Ela gosta de chamar de você. É super gente boa. E ela ficou tão nervosa, tadinha. Porque, querendo ou não, a pessoa fica meio, tipo, apontando pra ela, né? Tipo, ela que deixou o cachote lá na frente e tal. E eu falei, não, pode ficar tranquila. A senhora não tem culpa, não. A senhora não me falou ainda, né? Ó, tô deixando, vou deixar o cachote aqui pra gente, né? Depois você subir nele. A intenção dela foi boa. O negócio é eu mesma que vacilei. Mas ela, assim, ela tava comendo biscoito de polvilha. Até biscoito de polvilha me deu, gente. Acho que ela ficou tão desorientada. E eu comia também, porque eu também tava mais pra lá do que pra cá. Eu já não tava a entender mais nada. Acho que eu não fui embora mesmo, porque eu fiquei sem graça, sabe? E danei experimentar os vestidos, assim, meio que o pezinho doendo. Aí depois aceitei, chamaram o Uber, né, pra mim. E eu fui, vim embora pra casa. E é isso, gente, que eu queria contar pra vocês. Foi assim, gente, a última sensação que eu tive, igual hoje, foi o dia que eu tomei um caldo lá no mar. Tanto que eu vou na praia agora, quase, não sei se vocês têm notado. Eu vou na praia, eu quase não posto nada na água e tal. Por quê? Eu tomei trauma do mar. Gente, eu tomei um caldão, que eu pensei que no dia que eu tava morrendo afogada, né? Eu já tenho esse vídeo aí, eu falando. Gente, foi assim, terrível. Era água pra todo lado e eu, pra mim, eu já tava no fundo do mar. E hoje foi a mesma coisa. Parecia que eu tinha caído um prédio, sabe? Quando você pensa assim, perdi o chão. Caí do 13º andar. Foi uma queda fatal. Só não foi fatal porque Deus não deu o livramento. Então, assim, gente, você que tá de pé, segura pra não cair. Porque é terrível, gente. Não é fácil. E é que qualquer um pode acontecer isso. Porque eu pensei, depois eu fiquei pensando, gente, do nada. É igual quando a pessoa chega e fala assim, nossa, eu caí feio ali, não sei aonde. Mas como que você caiu? Foi isso que aconteceu comigo. Eu também tô me perguntando até agora. Só que tem uma justificativa, né? O cachorro não tava lá quando eu entrei, né? Então, tudo bem. Mas mesmo assim, gente, a gente cai assim, quando você menos espera, você pode tomar um tombo feio. E se Deus não tiver misericórdia, a gente quebra toda. Eu tô aqui pra contar o caso, mas o negócio não foi brincadeira. Então, fica a dica aí pra você. Tome cuidado na hora de experimentar a roupa, na hora de andar na rua, com buraco, com degrau. Porque a queda é certa, gente. E é isso. Eu espero que, né, vocês torçam aí pra mim melhorar. E é isso, gente. Eu tinha que passar aqui e contar pra vocês o que que me aconteceu. Mas tá tudo bem. Agora eu vou colocar as compressas ali de água de gelo, né? E amanhã a gente vê aí como que vai ficar a espera. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijão pra vocês. E amanhã a gente vê aí.